Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top Curiosidades aqui no meu canal. E no Top Curiosidades de hoje, vamos falar sobre designs comerciais de Sims que poderiam vir ao jogo. No caso, vou falar de outros designs, ou melhor, de outras formas que eles apresentam os personagens do IDV quando eles vão fazer algum tipo de campanha, tipo comercial, tipo parceria, enfim, eventos que acontecem fora do jogo quando eles fazem um determinado design específico para o personagem, tá? No que eu puder me aprofundar aqui sobre esses designs, eu me aprofundo, tá? Mas aqui eu só vou realmente falar os que eu achei mais legal, que eu encontrei na internet, e comentar um pouquinho sobre eles. Então, bora lá. Em primeiríssimo lugar, vamos falar das skins de praia. Eu lembro que esses designs aqui, eles foram divulgados na época do evento de verão do ano passado, no qual eles trouxeram a skin lá da Enchantress e tal. Foi um evento que eu achei que aconteceu lá na China, que o pessoal fez até uns cosplays legais. Eu até postei um aqui no meu canal, porque eu achei o cosplay da Enchantress lindo. Os cosplays, no caso, eram desses visuais aí que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu não sei bem qual o contexto em si desse tipo de visual, não sei se era algum evento que estava tendo em algum café, algum lugar de suquinho, enfim, esse tipo de coisa que normalmente acontece. Mas eu achei esses designs pros personagens incríveis, tá? Eles estão até bem simples mesmo, mas eu acho legal eles terem esse visual um pouco mais moderno e criativo, né? Com relação a apresentar os bonecos de uma outra forma, em um outro contexto, em outra época, digamos assim, né? Porque o jogo é bem antigo e tem umas roupas assim que são bem antigas. Nesse daí eu gostaria muito de destacar a questão da jornalista, que isso aqui tá muito bonitinho com essa roupinha de prainha, essa sainha, enfim, tudo isso tá muito bonitinho. Enfim, todos os personagens aí estão achando muito mais legal. Eu também encontrei um outro design, que eu também não vou saber o contexto em si qual foi colocado. E aqui a gente tem uma variedade bem maior de personagens. Alguns dos designs, eles estão até bem diferenciados, bem diferentes mesmo os bonecos, tá? Gente, não sei que outra palavra eu posso utilizar aqui, tá? Em alguns em especial eu gostaria de destacar os designs da Doctor, do First Office, do X-Boy, da Enchantress, né? Que talvez esteja até um pouco mais S que a própria S tá ali, enfim, coloca aí nos comentários que eu sei que tem um povo que não acha que a skin S da Enchantress de Praia é tão S assim quanto foi a da Barmaid. Mas, enfim, eu comentei o que você achou desse design. Se você acha mais legal o da skin S dela mesmo ou esse outro design que eu tô mostrando pra vocês. E o Prisoner, né? Que, sinceramente, assim, eu não queria tanto ficar dando chá de curia pro Prisoner, porque você sabe como é que eu sou com relação a ele, mas esse design pra mim, ele tá simplesmente perfeito. Eu gostei muito da faixa na cabeça dele, do colar, no lugar da... Aquela coisa que ele usa no pescoço, quando ele... Remetendo à fase dele de Prisoner, né? Eu achei muito legal a troca aí por um colar. O picolé na boca dele, pra mim, tá mandando um charme muito legal, né? Esse skin diferencial muito legal. Enfim, gente, eu amei, eu amo essas skins de Praia e gostaria muito que qualquer uma delas venha a sair pro jogo algum dia, né? Conforme a notícia tá fazendo umas coisas mais diferentes, né? Como aconteceu no evento de verão em que eles estão sendo a S que a S tem enchantress, dá pra ver que eles estão tentando inovar aí com essa questão de trazer uma visão um pouco mais moderno e mais atual, né? Digamos assim, dos personagens. Em segundo lugar, né? Aqui a gente tem uma categoria que eu vou colocar como todo mundo é modelo. De novo, eu não sei qual é o contexto disso aí, tá? Mas eu acho que a ideia em si é que era que a notícia fizesse aí com uma propaganda pra uma empresa de roupas ou alguma coisa assim. Só que eu encontrei na internet foram bijuterias tipo chaveirinhos com temática dos personagens mesmo, né? Essa vibe aí. Mas enfim, a questão é que meio que parece que tá todo mundo aí promovendo uma marca como se todo mundo fosse um modelo, como se fosse aqueles ensaios fotográficos mesmo, como você pode ver aí nas imagens que eu tô mostrando pra vocês. Eu achei os designs aí todos simplesmente maravilhosos, perfeitos de novo, destacando uma vibe mais atual, mais moderna. O Yu Chang tá perfeito. O Prisoner também não vou ficar dando tanta chat corrigir aqui pra ele pra não dizer que eu sou o Jato, mas eu também achei o design dele muito perfeito. Beleza, a Little Girl tá muito piquitinha, muito fofo ali com o negócio na cabeça. E lá atrás, né, temos o Emil e a Ada, que eu acho que deve ter alguma imagem que eu vou estar mostrando nos dois melhor pra que vocês possam ver, tá, gente? Se eu não encontrar, aí ficou desse jeito mesmo, tá? Sinto muito, very easy, acontece. Mas enfim, né, também até o Joseph, que é um boneco que eu não gosto, também tá com design muito legal. E juntamente com isso, tá, eu encontrei outra imagem na internet, que eu acho que deve ser a mesma propaganda da mesma marca, né, no caso é uma selfie com os personagens, eu acho, o Acrobata, o C, o Prospector, uma galera aí que eu não vou me recordar agora de cabeça conectando, mas eu vou estar mostrando a imagem pra vocês. Também tem uma outra terceira imagem, que eu acho que também deve ser a propaganda da mesma marca, onde a gente tá mostrando uma carreta de personagens, que enfim, não vale a... Eu não vou me estender mais aqui comentando tanto sobre eles, mas enfim, o visual ali que aparece não é da Dream Witch, no caso é só a Liddy dela, mas a Liddy também ficou muito fofa. A Blood Queen é essa vibe mais senhora mesmo, que sai da tarde pra... Que sai no meio da tarde pra passear com o cachorro dela, ficou muito legal. O povo de Jaqueta, o povo de Toquinha, enfim, gente, uma outra personalidade, o personagem que a gente tá acostumado em ver. Enfim, esse também é outro visual, né, que eu gostaria muito que viesse pro jogo, por ter essa vibe de novo, um pouco mais simplista, mas enfim, o visual de alguns personagens aí me cativa muito, que poderiam ser skins no jogo. No mínimo uma skin B, né, por favor, né, tiazinha. Em terceiro lugar, né, vamos falar sobre skins de Halloween. Enfim, de novo, são posts com um contexto que eu não vou saber qual é, tá, gente? De novo, o contexto tem que ser essas imagens, eu não sei qual é, tá? Eu vou até parar de falar isso aqui, eu vou estar mostrando aí pra vocês. Esse post aqui foi na época do evento de Halloween do ano passado, em que eles mostraram aí designs. Eu acho que isso aí foi uma parceria com algum café mesmo. E como acontece sempre nessas parcerias com café, gente, eles fazem uma bebida temática com aquele personagem, a pessoa pede, tipo, a bebida daquele personagem em si. E aí a gente pode ver designs de diversos personagens, que eu vou destacar alguns aqui, né, por exemplo, a Ademil, achei o visual deles como sempre, né, a Ademil tem que estar combinadinho, tem que estar aquela coisa de sempre, né, eles estão bem fofinhos combinando com a outra. A Blood Queen laranja, né, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de destacar que existem poucas skins da Blood Queen, poucas ou nenhuma, né, em que ela tá laranja, e aí eles aproveitaram muito bem o laranja, gostei muito disso. O Reaper, né, ele tá muito macabro, com essa boca dele aí toda diferenciada, enfim, uma coisa mais de Hunter mesmo, uma coisa mais assustadora, então gostei muito do visual dele também. A T-Leader, a Priest, também estão muito trabalhadas nessa vibe de personagem do D.D. de Los Muertos mesmo, acho que essa é a mesma vibe que eles tentam passar aí. E o segundo post, né, com relação às skins de Halloween, que eu até lembro que eu postei aqui no meu canal, né, que foi um design de diversas skins que simplesmente estavam perfeitos, então eu no mínimo gostaria, eu senti muita vontade de postar no meu canal, porque de novo, vai lá mais um design de skins que a Notícia simplesmente ignora, ficha que não existe, e deixa lá, né, pra gente ficar sonhando que aquilo poderia um dia em si virar o jogo, mas a Gardner toda de bruxinha tá muito fofa, né, apesar de que a Gardner já ganhou muitas skins desse ano e ano passado também, mas ela tá muito fofa essa skin, seria tudo se essa skin viesse pro jogo, né. O Prisoner também, não vou nem me estender mais de novo aqui, porque de novo, né, tem aquela coisa, ah, é Prisoner, bem Prisoner, enfim, esse tipo de coisa, pra mim o Prisoner tá perfeito, essa roupa em si ficou incrível nele, essa vibe de lobisomem. Enfim, a gente tem o Embalmer como um, eu lembro que me falaram que ele era tipo um, um zumbi chinês, alguma coisa assim, um Nightwatch também, tá muito legal nessa vibe aí com essa máscara dele, bem mais simples, mas também tá muito legal, acho que lá atrás é o Hermit, enfim, só o cara mesmo de terno, a Dream Witch ali atrás, toda vestida de fantasma, tá, acho que poucas pessoas que eu lembro, quando eu postei, ficaram perguntando quem, que personagem era aquela, se era a Blood Queen, mas enfim, só pra não estar mostrando o rosto, né, e tá bem ali a list de fantasminha, enfim, essa skin ficou simplesmente perfeita, o X-Boy todo de lanterninha de abóbora ali, enfim gente, essas skins todas perfeitas, dariam uma essência de Halloween muito, muito bonita. Em quarto lugar, a gente tem a parceria do IDV com alguns cafés, como eu citei aqui pra vocês, o IDV faz parcerias com café, e no caso eles fazem uma bebida temática, daquele personagem em si, e enfim, é uma parceria que dá muito bom pra Antix, dá muito bom pra divulgar as marcas em si, lá da China, enfim, é uma propaganda que eles meio que se autopromovem, e ao mesmo tempo promovem um pouco a cultura deles lá, enfim, enfim, as parcerias do IDV são sempre com esse bullet café, tá, então eles às vezes promovem mesmo vídeos animados, que eu acho que eu vou estar colocando aí de fundo, mostrando todas as skins, enfim, as skins que eu vou destacar hoje, são de uma parceria que eu acho que teve ano passado, com a Netizen, que eles fizeram todo um trailer temático, mostrando mesmo, um vídeo assim, mostrando as skins, né, os designers estavam bem caprichados, bem incríveis mesmo, então, tô só tentando encontrar a imagem aqui no VPC, gente, pra poder comentar pra vocês, pera, o episódio de todas as skins, enfim, tá uma vibe como eu sempre digo aqui, moderna, eles estão todos com a mesma cor em si, trabalhada, que é o preto, cara, eles souberam bem dosar a questão do preto com cada personagem, destacar outras cores ali, no caso, a Blood Queen, eu acho que eles foram a melhor coisa que eles fizeram ali, não tá tão genérica, enfim, a skin, ela tá muito parecida com aquela do Kawataimon, essa aqui que tá aparecendo pra vocês, da Blood Queen, e todas as outras skins também, eu acho o design maravilhoso, perfeito, a cor de Neto ali, nem tá parecendo que é a cor de Neto, né, eles fizeram uma coisa que eu acho que perdem há muito tempo, que é mudar o cabelo ali da personagem, porque ele não muda o penteado em nenhuma skin, nem nas S dela não muda, enfim, gente, os designs simplesmente ali perfeitos, e uma coisa que eu acho que eu não falei no design das outras skins, que era da Blood Queen, do Pochum, do Primeiro que tá aparecendo aí pra vocês de fundo, é que eles também tem um brochezinho do lado do ombro deles, do ombro, é no peito, que seriamente é diferente pra cada um, então é um ponto interessante a se destacar, enfim, gente, as skins simplesmente perfeitas, né, a Neto nunca faz visuais assim tão caprichados, tão legais como isso pra vir pro jogo. E esse outro poster também que eu achei na internet, que é um visual assim mais medieval, esse aí tá, gente, esse aí pra mim tá o ápice da criatividade, eles souberam destacar assim pontos muito, enfim, pegar coisas de RPG, coisas com temática assim mais medieval mesmo, e colocar de uma forma que não tá tão joia ativa, porque o que a Neto mais faz no jogo é colocar skins com tema medieval, mas elas sempre acabam sendo mais o mesmo, elas sempre acabam não sendo tão criativas, ou sempre acabam sendo joia ativas, ou pelo menos pra mim, é essa coisa que eu sinto que tem. E é que eles souberam pegar outras características que tem nessa vibe mais medieval, e destacar ela, por exemplo, a gente tem ali o Sir como se fosse um Elf, e a Coruja dele tão muito bem trabalhada, a Enchantress como se fosse uma feiticeira mesmo medieval, a Family Dance tá como se fosse uma bruxinha mesmo, parecendo uma bruxa de RPG, a Sangria ali, gente, eu não sei nem o que ela tá parecendo com esses chifres ali em cima, mas a skin tá perfeita, né. E o Lutino, né, e o Game Keep tão com seus visuais ali bem, né, ousados, né. O Mercenário numa vibe meio Assassin's Creed, né, e o X-Boy com aquele rostinho todo fofinho, todo garoto. Enfim, gente, me fala aí desse post aí qual design favorito de vocês. E por fim, né, vou destacar aqui uma coisa que já passou, né, que eu já comentei aqui no meu canal, mas eu precisava pelo menos adicionar mais um pra fazer 5 tópicos, que no caso é o pôster do IDVX Sanrio, né, em que além dos designs que foram da Gartner e do... quem era mesmo, e do Joseph, né, que estavam todos ali juntos, vieram todos ali juntos no jogo, teve esse trailer todo animado, mostrando um pouco mais de destaque pra outras skins, né, porque de novo, teve uma parceria do IDV com o Sanrio, que no caso é pra fazer cosméticos, coisinhas fora do jogo, enfim, coisas lá pra eles, gente, coisas pessoal lá da ASA, esse tipo de coisa. A gente ficou com mais esperança, né, de que alguns dos visuais pudessem ser escolhidos, né, eu pessoalmente acho que nenhum visual aí vai ser escolhido, tá, provavelmente a Netflix vai pegar um outro personagem que não tá aí, e fazer uma coisa mais diferente, porque eles simplesmente pegaram o que já tá aí, e fazerem mais no mesmo, não vai surpreender, não vai gerar impacto em ninguém, provavelmente eles querem fazer uma coisa diferente, né, até porque justificar uma segunda parceria com o IDV Sanrio, né, que teores que, enfim, essa parte 2 do IDV Sanrio é uma coisa mais na teoria mesmo, tá, até agora, né, pelo que eu lembro, não confirmou que vai ter parte 2, enfim, só no campo das teorias mesmo. Dos visuais que estão aparecendo aí de fundo pra vocês, eu gostei muito mesmo do X-Boy de Sapinho, da Geisha, meio rosinha ali, eu não sei se ela tem tantas skins assim, que se ela tá toda rosinha e tal, enfim, os designs até esses eu já não curti, alguns designs eu já não curti tanto aqui dessa segunda parte, tá, gente, mas enfim, gente, é isso aí, tá, esse aqui foi o vídeo que eu quis trazer pra vocês, tá, eu tentei pesquisar ao máximo possível, sei que tem outros designs que estão até mais criativos, são até mais diferentes mesmo, comenta aí embaixo se tem algum que você, que eu posso ter deixado de citar aqui, alguma parceria que você relembrou de cabeça, ou comenta aqui de algum dos que eu citei, qual que você acha mais legal mesmo, qual que você gostaria que viesse pro jogo, tá, eu tentei pegar o máximo possível de coisas que eu encontrei no Google, mas enfim, gente, isso aí mesmo que acontece, tá, eu vou no mais tardar, vou pedir o seu like, seu compartilhamento, comentar alguma coisa legal aí embaixo, né, tanto do vídeo, como uma sugestão de futuro top que eu posso trazer aqui no meu canal, no mais tardar, e, eu acho que é isso, tá, gente, eu sou o Silvio Silva, fico por aqui, e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto